Seu presidente, senhoras deputadas, senhoras deputadas, público aqui presente, primeiro eu quero saudar os nossos valorosos e combativos servidores públicos do Estado de São Paulo que estão aqui fazendo um grande movimento democrático em defesa dos serviços públicos e contra a farsa da reforma da Previdência. E eu vou demonstrar e só quero justificar a minha ausência no plenário durante esse tempo porque eu estava coordenando agora uma audiência pública aqui no José Bonifácio, é o lado de vocês, contra o descredenciamento de uma escola que atendia 150 alunos autistas. O Dória descredenciou e abandonou 155 alunos, 155 famílias foram abandonadas. Né? Algumas foram matriculadas no Tucuruvi, outras no Tatuapé, outras de Mauá, sendo que elas moram na Zona Sul, na Capela do Socorro, no Jardimão. Deputado de Anásio, posso colaborar com o senhor? Não, não, por enquanto não, por enquanto não, estou com a palavra, calma. Deputado Cardão, ele não deu a palavra. A minha ausência, mas voltei agora para dar a minha contribuição para desmascarar a farsa da reforma da Previdência. Eu quero dar uma contribuição aqui importante, citando números. Eu já vou abrir a palavra, só quero fazer uma intervenção importante, porque nós lutamos contra as reformas da Previdência desde 1998. Nós fomos à Brasília lutar contra a reforma do Fernando Henrique Cardoso, contra a famosa Emenda 20, que já penalizou os servidores públicos e privados. Nós fomos na luta em Brasília também contra a Emenda 41, que penalizou imensamente os servidores públicos do Brasil. Nós lutamos contra a reforma do Temer, inclusive enfrentamos bombas lá em Brasília. Enfrentamos essa reforma perversa do Bolsonaro, enfrentamos as reformas estaduais aqui, a de 2007, onde os servidores estavam presentes. Aquela reforma nefasta do Serra, que foi na prática um confisco salarial. Enfrentamos a segunda reforma do PSDB aqui em São Paulo, em 2011. Nós votamos contra a Previdência complementar. E agora nós vamos enfrentar mais uma reforma do ajuste fiscal para a transferência de recursos públicos para os bancos, para os rentistas e para os especuladores da dívida pública brasileira. Eu quero demonstrar isso através de números, mas antes eu vou passar a palavra, sim, para a deputada Beth Saão. Então, antes de...